Ame resolver problemas. Davi, ele não era um pastor de ovelha, ele era o pastor de ovelhas. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger o rebanho. Deus viu a disposição com que Davi se colocava na vida, sempre empenhado em oferecer o melhor, e concluiu que aquele era o homem certo para resolver o problema de Israel. Então, Israel precisava de um rei, alguém escolhido não pelo porte físico, mas pelas suas atitudes, pelo seu caráter. Então, guarde isso. São os problemas que você resolve que gera a sua promoção. Essa é uma verdade com a qual não estamos acostumados a lidar. Vejamos alguns problemas que Davi resolveu e a promoção que ele alcançou. O rei Saul estava sofrendo de perturbação, que a Bíblia afirma ser causada por um espírito maligno. Então, alguém sugere que uma boa música poderia acalmar o rei. Então, Davi, já conhecido como um bom músico por um dos servos de Saul, foi levado à presença do rei. E ele deu resultado. Saul se acalmava com a boa música produzida por Davi. E aí veio a promoção. Davi passou a morar no palácio. Quando Davi pastoreava as ovelhas de seu pai e matou um leão e um urso em defesa do rebanho, essa façanha lhe deu credibilidade diante do rei Saul, que, ao se deparar com Davi ansioso para lutar contra Golias, não conseguia ver nele, em Davi, o soldado que aquela luta exigia. Mas, ao ouvir que Davi matou um leão e um urso para defender as ovelhas, Saul deixou que o menino lutasse por Israel. E Davi não decepcionou. Venceu o Golias e resolveu um problema que durava cerca de 40 dias sem solução. Essa luta fez Davi mais famoso que o próprio rei de Israel. Depois dessa vitória sobre Golias, Saul, então, entregou várias outras batalhas nas mãos de Davi, que voltava sempre vitorioso. Então, Saul o promoveu a comandante do seu exército. Guarde isso. Atrás de todo problema existe uma recompensa. As pessoas, de uma maneira geral, fogem dos problemas, protelam, adiam, se escondem, dão um jeito de ficar longe de problemas, mas querem promoção, querem ser vistos, querem ser notados, querem ser grandes, querem ser lembrados. Nessa vida, nós seremos lembrados por duas coisas. Os problemas que nós criamos e os problemas que nós resolvemos. Aquele que somente acontece, que somente quando você é um resolvedor de problemas, você terá a chance de ter o seu nome lembrado nos lugares de honra. Davi, ele era um resolvedor de problemas. Seja qual fosse a situação, ele dava um jeito. Ele achava uma maneira de lidar com o problema. E sempre há uma forma de resolver, seja lá o que for. Davi não dava desculpas, não se esquivava das dificuldades. Sua mente criativa estava sempre trabalhando em uma solução, nunca em uma desculpa. Existem pessoas que são como um termômetro e outras que são como um termostato. O termômetro, ele é usado para medir a temperatura de um ambiente, de uma pessoa. Ele não age para mudar a temperatura, ele só mostra como está. Pessoas termômetro veem os problemas e dizem, difícil resolver, isso aí vai dar muito trabalho. Quem que criou essa situação? Eu não vou me envolver, não tenho nada a ver com isso. Ó, vai cair, vai quebrar isso aí. Não ficou bom isso aí. Percebe o raciocínio? Elas veem o problema, a dificuldade, e às vezes sabem qual que é a solução. Sabe também qual que é a recompensa, mas nunca se envolve para resolver. Só ficam apitando. Só apitando. São como Pilatos, lavando as mãos. Davi era um tipo de pessoa termostato. O termostato, ele age para transformar o ambiente. A pessoa termostato não foca nos problemas, foca na melhoria, na adequação, na construção. Ela assume o controle. O nome de Davi foi citado pelo próprio Deus como sendo a pessoa que ele precisava para a função de rei. Você se torna a pessoa que os outros precisam quando ama resolver problemas. Quando você começa a fazer perguntas, seu cérebro começa a trabalhar em uma solução. E com certeza você vai encontrar mais de uma resposta. Escolha a melhor e vá para cima do problema. Trabalhe sempre com a premissa de que o impossível não existe. Mesmo que ao tentar resolver um problema, você não consiga na primeira tentativa, continue trabalhando para resolver. O sucesso às vezes é formado por várias tentativas frustradas. Você nunca perde, você sempre aprende. O fracasso não é real enquanto você não para de lutar. Abraço!